Eu já fui um melhor amigo, eu já tive meus momentos bons e ruins, eu já cheguei a ser aquele cara que sentava na rodinha de amigos e ficava ouvindo os problemas dos outros e tentando ajudar, eu já fui aquele cara que tentava fazer de tudo pra ver alguém bem ou alguém feliz eu já fui aquele cara que se importava realmente com a situação de algum amigo meu, mas hoje eu já não sou mais assim hoje eu vi que realmente não importa se eu quero que eles estejam bem, porque eles estão nem aí porque eu sinto eles não querem nem saber, ah Juan você tá bem, ah como é que tu tá mano, eles não querem nem saber disso, eles querem saber deles se você se importa com eles, pra eles tá feliz demais, mas eles se importam com você E aí E aí E aí